Olá a todos, eu sou o Marcio Balda, infusado.com.br Vou falar rapidamente sobre essa placa lógica da Samsung modelo SCX4725FN Em perfeito estado de funcionamento, toda a digitalização, fotocópia e impressão funcionaram perfeitamente E sempre constate com o seu próprio técnico para ver se realmente o defeito da peça é a placa lógica, beleza? Dúvidas que tiverem sobre a peça, entre em contato com a gente lá pelo nosso site que vamos estar respondendo prontamente Muito obrigado, até mais e aquele abraço